Eu adorava quando eu via colegas meus assim, ganharem páginas inteiras do jornal dizendo assim, fulano voltou. Eu falei assim, eu nunca saí, nunca tive uma página dessa. Tem que sair pra voltar, pra ter, eu tô aqui batalhando. A Nina Rain, a autora da peça, ela foi realmente muito esperta nesse sentido, porque realmente se você tirar o surdo e colocar qualquer outra minoria, o judeu, o negro, o homossexual, a peça vai continuar funcionando, porque ela na verdade não fala sobre a deficiência auditiva, é um ponto de apoio dela pra discutir coisas maiores, como o preconceito, como a surdez do mundo. Ela discute isso através de uma família, que são três irmãos, então com um dos irmãos você vai se identificar. Um dos pais você vai reconhecer, e ela tem um humor também muito corrosivo com isso. A gente chama de comédia perversa, né, porque toda hora que a plateia ri é sempre de uma coisa profundamente desagradável, né. Calha essa porra! Ai! A novela também tá falando um pouco disso, né, porque o César, o meu personagem, ele diz que não é homofóbico, ele não tem preconceito, desde que não seja com o filho dele. Se eu voltar à tarde e você ainda estiver aqui, eu mesmo jogo as suas malas pra fora. Seus terninhos de grife, seus sapatinhos, eu boto tudo na rua. Suma daqui, sua bichinha! Imagina mudar uma mentalidade dessa aí, eu acho que vai demorar, mas a gente tá vendo os primeiros passos sendo dados. Na televisão você não determina muito porque tá na mão deles, né. No teatro você ainda tem liberdade de dizer, quero montar essa peça. Então, é possível você saber mais ou menos o que a gente tá pensando pelas peças que a gente escolheu. Eu acho que a gente tá com uma danotologia fraca brasileira. Se você pegar o meu currículo, você vai ver que até a década de 80, mais ou menos, eu fazia um autor nacional ou um estrangeiro, um nacional ou um estrangeiro. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Eu costumo dizer que o patrocínio, as pessoas não perceberam isso ainda, é uma censura mais grave do que a que a gente teve na época da ditadura, porque é uma censura econômica. A Lei Rouanet, ela veio atender a pequenos grupos. Eles tiraram o seu da reta, porque eles não determinam que peça vai ser. É o gerente de marketing. Então, eu falo assim, peraí, é uma coisa perversa, né, um governo que dá um dinheiro, que deixa de ganhar, de receber aquele dinheiro, dar esse dinheiro para uma coisa que eles não sabem o que é, nem aonde vai dar. Nós estamos sendo empurrados aí para uma falta de liberdade, uma falta de escolha, porque é claro, nós vamos ter que nivelar pelo gosto do gerente de marketing. E o gosto do gerente de marketing, nós já sabemos qual é, stand-up ou comédia ou musical. Mas, ao mesmo tempo, você tem ainda textos como o da Nina Reyn, que são universais, né. Se você quiser que essa família more aí, sei lá, na zona sul do Rio, é possível localizá-lo. O que é que é que é, é possível localizá-lo?